E aí turma, bora pra mais uma trilha, hoje a gente tá aqui na trilha da Aranha, aqui na Serra da Cantareira, com a turma aqui do Cupim de Ferro, ó lá. Beleza? Bora. Tá gostando ou não? Boa, demais, viemos prestigiar aí, show de bola. Olha, olha a encrenca ali, ó. Enfim, vamos colocar os caras do barro na aerosão agora e outras trilhas aqui que a gente pretende fazer ainda hoje, então bora. Tem Elite da Lama aqui, tem Cupim de Ferro e mais alguns amigos da Rota, entre outros. Bora. Ainda é pelo que tem o negócio de gravar, ó. Aê! Na cara da aranha aqui, ó. E aí, desculpa, um pouquinho, ó. É, eu fiz com a engorda, eu peguei o negócio que ele tá me enganando. Céu, eu fiz com a engorda, eu peguei o negócio que ele tá me enganando. Peraí. 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 E aí, vou amassar, tu ia te chamar um pouco hoje ou não? Já ganhou amassada ontem e hoje vamos dar mais uma arrepiada Hoje é uma vez que arrancamos o teto, os laterais, tudo na trilha De uma vez só, né? Esse é o X, né? Andressa, isso é interessante Estou na rola, estou na rola Acho que não, acho que não A gente vai ficar aqui na perua, a gente vai ficar aqui E aí, Tarja, vai dar bom hoje ou não? Vai, já. Ué, a diversão começou cedo. Oi, Gessiel, vai vir com as emoções. Aí é bom, hein? Boa, boa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, ele caiu a gaiola lá. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Barrendo o cabo. Cabo! Cabo! Está seco, está seco! Cabo! 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 Não, é que lá daí essa situação é muito absurda. Cabo! Parou, Fabio! Parou! Recolhe só o cabo Cabo! Cabo! Liga traseira! Cabo! 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 Olha aí! O Roger, três e dois da irmã, o que você precisa? E aí, E aí, E aí, E aí Um pouquinho, um pouquinho Vem agora Deixa eu deixar, hein? Se quiser tirar foto, eu tenho A favor, a favor Vem, vem, vem Boa noite. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?